Irrus Eu conheci na fronteira do Brasil Com Paraguai Uma linda Paraguai A que não esqueço jamais Os seus olhos feiticeiros Me prenderam no olhar Meus olhos partiram tristes Vendo o meu amor ficar E uma canção tocava Quando eu me despedia E o meu pranto confessava O que o coração sentia Uma noite tibia nos conhecimos Junto ao lago azul de Ipacaraí Andabas tristes por o caminho Vecas melodias em Guarani Não suportando a saudade E a fronteira regressei Pra minha infelicidade Meu amor não encontrei Procurei campo grande Ponta, porã e dourados E cada dia que passa Estou mais apaixonado Sem Mato Grosso do Sul A casa eu não encontrar Eu vou para Rondonópolis A seara e cuia mar Todos te recordam Mi dulce amor Junto ao lago azul de Ipacaraí Vuelve para sempre Mi amor te chama Muñataí E... 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 E...